Música Falou rapaziada, beleza? Bom, fique sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no momento da série de Pixelmonzinho.0.1 né E bom galerinha, no episódio passado eu fiz algumas Looks Pixelmon né E eu abri, então se você perdeu vai lá no canal e confere E hoje infelizmente Eu só consegui fazer 37 E meu, tem uma galerinha falando Por que você não fez no vídeo? Mano, o vídeo já fica longo, tá ligado? O vídeo já geralmente fica com 20 Tipo 20 e poucos minutos mano Que mano, pra quem não sabe, não é fácil você renderizar um vídeo de meia hora Tipo, upar um vídeo de meia hora Leva muito tempo Então mano, se eu for ficar fazendo vai dar tipo 40 minutos de vídeo E eu acho que assim, tipo Fazendo o Look Pixelmon não é tão importante de vocês verem, tá ligado? Então eu prefiro não fazer, não craftar, tá ligado? Então mano, eu fiz 37 Hoje eu dei uma galeradinha basicazinha Não usei a picada de Dima Eu usei uma outra picada que eu tinha Eu tenho alguns minérios aqui da última vez, ó Tem o Batata Poldo que eu vou fazer algumas pulsas negativas Eu tenho isso daqui Mano, eu abri algumas Look Blocks em off aqui, tá ligado? Não é tudo que eu preciso fazer aqui com o morriso também, tá ligado? Agora tem hora que eu quero entrar no meu mundo e jogar Não só gravar, entendeu? Então mano, relaxa, hein, demorou? Bom, vamos lá então para as plaquinhas Lembrando que você quer aparecer aqui na plaquinha, hein, galera? Não esquece de deixar o seu like agora no vídeo mesmo Porque é muito importante, demorou? Vamos lá, a primeira aqui é a Lívia Gamer Lívia Gamer, um salve para você, Lívia! E agora o segundo é o... Como que é o nome do... Aqui, ó, o João Gameplay João Gameplay Beleza Beleza, e agora o último é... Ué, 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 ué Nossa, Kid Fury Nossa, Kid Fury Então, um salve para vocês aí Muito obrigado por ajudarem o canal Lembrando que você quer apoiar, mano Quer aparecer seu nomezinho aqui com um salve, mano Deixa o seu like agora no vídeo Porque é muito importante para você aparecer, mano Você tem que deixar o like, demorou? Bom, vamos lá então, mano O que eu quero fazer hoje? Cadê a minha crafting table, mano? Eu não sei onde ela está, não É, eu não sei onde ela está, não É, eu não sei Eu vou ter que roubar uma madeira daqui, eu acho Vou latar aqui para cá, mano Eu não sei onde ela está É, vou roubar aqui mesmo e já era Bom, eu vou fazer algumas lookblocks, galera Essa daqui, tipo assim Eu sei que é dois vídeos abrindo lookblocks Mas, mano, é porque eu estou precisando muito de Master Ball, galera Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas lookblocks negativas, velho Como assim negativas? Eu vou usar a massa que está podre E, mano, você fala Ah, Wolf, como você vai fazer tanto lookblocks post Depois que eu vou pegar lendário? Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer lookblocks com cenoura dourada, mano Cada cenourinha Vamos ver cada ouro dá Cada ouro dá quanto? Ai Aqui Dá seis, mano Cada ouro dá seis E olha só daqui, olha só daqui Olha só daqui, olha só daqui Deixa eu fazer uma crafting table Aqui, beleza Preciso pegar uma cenoura lá Preciso pegar uma cenoura Eu quero fazer um teste, mano Quanto que cada cenoura dá, tá ligado? Porque, mano, eu fiquei sabendo, mano Que cada cenoura, mano Cada cenoura dourada Dá acho que vinte ou trinta de sorte, mano Cadê o bagulho de cenoura? Cadê a população de cenoura? É aqui, será? Aqui é cenoura? Ah, aqui é cenoura Aqui é cenoura Vamos pegar isso daqui Depois eu replanto aqui também Beleza, já peguei tudo Beleza, jogo meu tio aqui Jogo meu tio pra lá Beleza, vamos voar pra lá E beleza Bom, o que eu quero fazer então, galerinha? Eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer... Ai, meu Deus do céu Quase que eu morri Ó, cenoura dourada Faz com ouro Ou com pepita de ouro Vamos ver aqui É com pepita Ótimo Era o que eu queria saber Era o que eu queria saber É com pepita, né? Eu tenho quase certeza De ser com pepita É com pepita Nossa, que delícia Que delícia E olha quanto que cada coisa dá Cada cenoura dá Trinta Trinta Holy Beleza Não, mano Vai ser ótimo Vai ser ótimo Vou poder tudo aqui De coisa mesmo Ó, eu vou fazer, mano Aqui, acho que dez só Dez só negativas, mano Aqui assim E beleza Mas vou ter que jogar Algumas coisas fora, né? Aqui 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 O que eu posso jogar fora? Pode jogar fora isso Pode jogar fora isso Pode jogar... Ah, tô pegando de volta Sério Aqui Caraca Ô, meu Deus do céu Viu? Tá, calma, calma Deixa eu jogar fora As coisas que eu não vou usar Ó, tipo Essa picareta eu não vou usar Lápis azul eu não vou usar Isso eu não vou usar Deixa eu ver o que isso daqui dá Nossa senhora Nossa, eu ferrei o mapa todo Eu ferrei o mapa todo Tá, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Põe o meu tio Põe o meu tio Sai voando Boa, 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 boa Preciso tirar uma árvore Preciso fazer uma outra crafting table, mano Que eu ferrei com tudo Meu aqui, mano A gente vai passar o Wither Vai passar o efeito do Wither Beleza Aqui, deixa eu pegar outra crafting table Ó Ai, eu vou morrer Ui, é quase que eu morro, velho Quase que eu morro Beleza Aqui Aqui Beleza Mano, sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar duas madeiras, mano Eu vou pegar duas madeiras Porque é melhor, velho É melhor Porque, mano, eu quero fazer Eu quero fazer muita look pixel mom, mano De sorte hoje Só que, mano Não adianta nada eu fazer um monte de look pixel mom De sorte, velho Sendo que, velho É... Não tem coisa, mano Não tem... Não tem o Master Ball, tá ligado? Então, mano, é muito melhor você fazer Tipo, quando você tiver Então eu vou deixar isso daqui pra dentro Vou deixar as minhas aqui também Que depois eu pego, mano Vai Vou deixar tudo aqui dentro Vamos fazer só primeiro as negativas mesmo Vai Isso Vou fazer as negativas Porque eu preciso de Master Ball, velho Eu preciso de Master Ball Eu preciso de Master Ball Tipo, custe o que custar, mano Vou fazer tudo 20, vai Tudo 20 Deixa eu comer um pãozinho aqui, né Pode ser que venha alguma coisa de azar Vamos lá Ah, é um peixinho Eu não gosto muito Ah, não veio nada Qual que é a probabilidade? Um Geodude Será que eu tento pegar ele? Será que eu mato de um hit? Não, eu não mato Beleza, vamos ver Uh, estou no lendário Hum, estou no lendário Calma, 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 calma Aí, eu vou jogar só o Mago Ultra Ball Vai, 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 só fica Só fica Só fica Só fica Só fica Broke free Vai, vai, vai Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Vai, vai, vai Beleza, entrou, 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 entrou Agora é importante Agora é importante Cadê o River? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, mano Onde é o River agora? Onde é o River agora? Calma, calma Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui é o Ocean Aqui é o Ocean Aqui é o Ocean Aqui não está não Aqui não está não Acho que está para lá Calma Aqui é o River Aqui é o River, ó Aqui é o River Cadê? Cadê esse danadinho inconveniente? Cadê ele? Holy, man Holy Calma, calma, calma Cadê ele? É ele aqui? Não, mano Não é De noite, mano Eu acho que é o Maspreet, mano Não, eu acho que é uma Zelf Deixa eu dar uma olhada para cá, mano Nossa, tio Ele já Nossa Cadê? Oh Esses lendários do Hill, mano Eles são muito difíceis de achar Viu, galerinha? Eles são muito difíceis de achar, mano Tipo, é muito chatinho, tá ligado? É, infelizmente a gente não vai achar, velho Ai, que droga, mano Nossa, eu fico muito triste Que eu não consigo achar eles, velho Nossa, que droga, mano Beleza, vai, beleza Vamos continuar abrindo Que eu preciso de um Master Ball, velho Não sei a quem Sério? Que não veio nada no baú? Isso Não quero Ah, um monte de Mad Carp de novo, mano Um monte de Mad Carp Ai, sai fora Ai, mano Eu sou muito... Por isso que eu acho que eu vou ficar com o Eduardo Sem abrir o Luke Block depois desse, galera Eu sou muito azarado com o Luke Block, mano Eu sou muito azarado, mano Tipo, muito azarado Olha lá Ah, tem um Charmander Ai, o que eu quero? Eu vou fazer mais cinco Ai, mano Por que eu sou tão azarado? Vamos lá Vamos ver Nada Uma Starmy Um Miltank Um Zubi Gigante Meu Deus Meu Deus Eu não tô conseguindo fazer nada hoje Mé Um Espio Mé Um Hara Cruz Mé Um Cabotops Mé Nada Mé Um Glisskull Glisskull é legal Vou tentar pegar Vamos tentar pegar ele Um Glisskull é legal Glisskull é legal Acho que ele entra Acho que ele fica na primeira do Pokébola Acho que eu mato ele um hit É, eu matei Beleza Tá, vou fazer agora as positivas, mano Que eu não vou ficar aqui fazendo só coisa, né, mano Só... Só negativa, mano Ah, mano É muito chato, velho Sério Tá, vamos fazer a seguinte, então, ó Vamos pôr cenoura aqui Tá, vamos pegar todos os nossos pistas de ouro Beleza Agora, vamos fazer o seguinte, ó Aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim E aqui assim Beleza Beleza Colocamos agora Agora, mano A gente faz o seguinte, ó Tudo noventa Tudo noventa Seja O que Deus quiser Mano, eu tenho muito a pouco Ultra Ball e Pokébola Então, vamos lá Nada Templo Templo pra variar, né Pra variar um templinho aqui de... Nossa, não tem nem bloco pra sair, tio Ai, meu Deus do céu, viu Que, 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 que Beleza Um Ivysauro Ai, meu Deus O que eu quero com o Ivysauro, tio Tá, um Diamond Depois eu vou pegar aqui Um Tyrannia Ah, não quero um Tyrannia Arc Flash Ai, meu Deus do céu O que eu quero com o Arc Flash, tio Ai, meu Deus do céu Ai, aqui tem uns Pokémon legal, hein Aqui tem uns Pokémon legal Mas eu não quero nenhum deles também, não Vamos ver Um Coelhinho Ai, meu Deus Ah, mentira Aquele Coelhinho tá me batendo ainda Sai fora, Coelhinho Sai fora, Coelhinho Maldito Nossa Coelhinho Coelhinho quase me solou aqui, mano Nossa, tio Você é louco Tá, vamos ver aqui Beleza Um Espel Ai, meu Deus do céu Um Nizzle Ai, meu Deus do céu Tá, galerinha Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais coisa Vou Sei lá Pegar alguma coisa aqui Que tá complicado hoje Acho que eu não vou botar sorte, não Acho que eu vou fazer tudo do zero, mano Então eu já colo aqui com vocês, mano Bom Se não vier agora, galera Eu vou ficar, mano Ô Uns três episódios Sem abrir Nenhuma Luke Pixelmon Velho, sério Porque, velho É muito chato, mano É muito chato fazer É muito chato de fazer De pegar Ossian Meu, lendário no Ossian Lendário no Ossian Lendário no Ossian Ali, eu tô vendo Tô vendo Tô vendo a látice É uma látice É uma látice Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Nossa, ela spawnou Dois látice Veio pra cá, mano Calma, 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 calma Calma, calma, calma 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 Olha, porque ele tem Uma outra boa agora Tô pensando em nem pegar ela Mano, sério Que eu vou te matar, tia Beleza Entrei em batalha Deixa eu dar um Psyche Beleza Outro Psyche Beleza Deixa eu dar um Psyche Demorou Boa Bora Pokébola Normal Será que Acho que não vai entrar Pokébola normal Mas é quase impossível Tá ligado Acho que bem difícil É Não vai entrar em Pokébola normal Não vai entrar Não vai entrar Tenho quase certeza que não Ah, eu vou te matar Cara, eu não quero ficar Ficar aqui dois anos não Vai Charizard Charizard Ai, vamos Ai, mano Ai, não veio nada Ai, não veio nada de novo Uma Kirlia Oh, veio um Lugia Nossa Vem o Lugia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Psyche cut Mais um Psyche cut Boa Porque vai ser bem difícil Eu pegar ele, mano Eu não tenho Pokébola boa, mano Eu tenho tipo assim, mano Muito pouca Pokébola Tá ligado Mano, eu não vou conseguir Pegar ele na Pokébola normal Nunca, velho Beleza Tô na vida Coisada Agora bag Ultraball Acho que ele não vai entrar Em 17 Ultraball Mas é muito pouco, velho Olha lá, olha lá Ele é Lugia de ataque, mano Então é bem difícil Ele entrar, tipo Nossa, mano Nossa, ele matou Meu Mewtwo, mano Que maldito Deixa eu pôr ele pra dormir Tô tirando, né, velho Vai, vai, vai Só fica nessa Ultraball logo Vai Olha, mano Que bicho chato, velho Olha aí Que bicho chato Nossa Deixa eu tocar uma normal, mano Acho que ele não vai entrar também Ai, tio do céu Que bicho chato Por isso que eu preciso Da Masterball, velho Por isso que eu preciso Da Masterball Tipo, eu queria pegar ele agora Era só eu pegar E suavão, tá ligado Ficava de boa Ficava de boa Com a Masterball Mas não Mas não, cara Não vem Não vem pra mim Não vem É impossível, tá ligado Olha lá, tio Olha lá, tio Olha lá Tá com essas Pokébolas normal, mano Porque eu tenho ela Pra ter Pokébolas, tá ligado Vocês devem estar falando Ah, ô, por que você não fez Luke Pixelmon com ela Por que se eu não tivesse Essas Pokébolas Eu não vou ter nenhum Ultraball, mano Tipo, eu não vou ter Nenhuma Pokébola Tipo, pra pegar nada Tá ligado Tá, mano Ah, eu vou matar Ai, tchau Ai, que chato, mano Só vou pegar a Lenara Depois com Ultraball agora, mano Ah Não dá Ah, não, velho Agora que podia vir um negócio Vem essa merda de poço, velho Eu tô sem picareta A picareta acabou, velho Minerando Tirando Olha lá Vem lá, mano Esses caras tão tirando, né, mano Esses caras tão tirando Mano Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Varas, mano Eu vou colocar varas, ó Eu vou espalhar Luke Pixelmon agora Vou espalhar E eu vou sair abrindo, mano Vou espalhar E eu vou sair abrindo Ah, não Coisa chata, mano Nossa Não vem Uma Masterball Uma Masterball, velho Nossa Que custa, tá ligado Aqui Aqui E aqui Beleza Coloquei um monte, mano Coloquei um monte Se eu não vier nenhuma, mano Eu sou muito azarado Eu vou ficar alguns episódios sem fazer, mano Eu só vou fazer o Ultraball daí, mano E já era, mano Porque eu não vou ficar fazendo um monte de De Luke Pixelmon Pra não vir nada, não Vamos ver Nada Vai fora Vai fora Um Golda Que eu não quero Nada Beleza Vamos ver aqui Porcarinha nenhuma Vamos ver aqui Nada também Ai, meu Deus Ai Oh, um Cluster legal, hein, mano Um Cluster legal, mano Nossa Ele é legal, mano Ele é legal Ele é legal Ele não vai entrar numa Pokébola normal, tio Ele não vai entrar numa Pokébola Holy man Não vai entrar não, tio Vai logo Meu Deus Esses Pokémon tão chato hoje Esses Pokémon tão chato hoje, hein Mano, entra logo, velho Eu não vou ganhar todas as minhas Ultraball em você, né, tio Tô ficando com raiva Tô ficando com raiva Não vou apanhar você Dane-se Ai Um Raikou, uou Um Raikou Uou, legal, 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 legal Ah, mas todos os Pokémon tão mortos Todos os Pokémon tão mortos Nossa, tio, e agora? Vai ter que ser o T-Chantar mesmo Thunder Fang Calma, Fire Fang Vamos ver Beleza Beleza, vou dar um Crunch agora Uia E agora moeu O Bomber Agora ele vai ficar tomando Sandstorm Ele vai ficar tomando Sandstorm Hum, moeu Moeu muito Vai, mano Ô, ô Eles são muito chatos pra entrar, viu Eles são muito chatos pra entrar, esses lendários Meu Deus Ah, matei Ai, meu Deus do céu Hoje não é meu dia Hoje não é meu dia Mas um da Tine Hoje não é meu dia 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 Ai, meu Deus Não tá vendo nada Um Raikou Ai, meu Deus do céu Ai, o Magmortar Ai, eu não sei lá o nome do Pokémon Ai Magkarp Por que? Por que, meu? Por que? Por que eu não consigo pegar nada, velho? Por que, mano? Ai, meu Deus do céu É muito azar pra uma pessoa só, mano É muito azar pra uma pessoa só Tio Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu E agora? Agora eu fiquei sem Ultra Ball Sem Pokebola E sem... Sem Luke Pixelmon Então o que eu vou ter que fazer no próximo episódio? Eu vou fazer um monte de Ultra Ball E a gente vai caçar, mano Um lendário, mano Mas não é qualquer lendário, galera Nossa, tem um Wither Studio em tudo Meu Deus Eu vou ter que dar dificuldade Não, eu não vou dar dificuldade, não Ai, meu Deus do céu Nossa, ele tá caindo em tudo Ele vai explodir minha casa Ai, meu Deus do céu Tá, galera Eu vou acabar esse episódio por aqui Fui, eu não me explodi aqui, mano Vai me fechar esse mundo logo Bom, eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio a gente vai capturar um Deoxys, mano Eu prometo pra vocês Que no próximo episódio Nem que o vídeo tenha uma hora A gente vai capturar um Deoxys Demorou, galerinha? Então, eu espero que vocês tenham gostado Se você não gostou, não sabe Deixe seu like Se inscreve aí embaixo Porque é muito bonito pro vídeo E pro canal Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito De seguir lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto